Fala galera do Espírito Esportivo Quinta-feira, seis da matina E a gente tá aqui nesse cenário incrível Que é a Praia de Vilas A gente vai falar de uma atividade funcional Que tem tudo a ver com o complemento de outros esportes E também é um esporte diferente Vem comigo É isso aí galera Então a gente veio na Praia de Vilas E vai conversar um pouquinho com o professor Júnior Que já tá aqui há mais de 10 anos Pra explicar um pouquinho como é que funciona essa atividade funcional Professor, bem-vindo ao Espírito Esportivo Valeu Zeca Me conta um pouquinho como é que iniciou essa atividade Como foi que teve essa grande ideia E como é que tá hoje ela caminhando aqui na praia Nós estamos aqui desde 2008 Setembro de 2008 Começou com a ideia Eu vinha treinando Eu era esportista, atleta Professor e eu treinava lá no Jardim de Alar E aí surgiu a necessidade de mudar pra Vilas E pra não deixar de treinar eu trouxe a atividade pra cá Graças a Deus deu muito certo E estamos aqui desde então Desde 2008 A gente vai passar a localização Mas recapitula Que praia é essa daqui? Barraca da Gávea Ao lado da Barraca da Gávea Pronto Todos os dias vocês estão aqui Pela manhã de segunda a sexta Das seis às sete E pela tarde de segunda a quinta Das quatro e meia às cinco e meia Agora me fala um pouquinho do esporte Da atividade funcional Por que que tem esse nome E como é que se deu, né? O funcional vem de nome função Então... Bem explicativo Isso, vem do nome função Então a gente usa os movimentos Que são da função do corpo Então é o puxar, é o empurrar, é o saltar, é o correr E que normalmente a gente usa Nas atividades do dia a dia Que é pegar um ônibus Que é empurrar uma mesa Que é precisar subir uma escada Com uma pitadazinha de areia da praia Pra dar um fortalecido a mais O diferencial é esse O diferencial Fica mais gostoso É, o diferencial é a areia Que eleva em torno de 20 a 30% Essa resistência em relação à corrida de rua Nossa Então é um esporte hoje base Pra atletas de outras modalidades Como corrida, futebol Inclusive eu tenho vários atletas de futebol Atletas profissionais Que no final de temporada Quando termina a temporada do Campeonato Brasileiro Por exemplo E estão sem clube Ou estão de férias Vem fazer o fortalecimento aqui pra gente A gente chama de base, né? Vem pra fazer Isso, vem manter o condicionamento E fazer a base pra próxima temporada E casa com verão Casa com verão Mas não é por isso que tá na praia, né? Que acontece na praia Você fica aqui o ano todo Eu fico aqui o ano todo Com chuva, sem chuva Do jeito que tiver Nós estamos aqui há 10 anos Massa Então é uma atividade Que é muito mais dinâmica Do que outra atividade Que a gente fica um pouco mais encaldurado Se a gente pode dizer Sim O diferencial do nosso treino É o visual Que não paga nada por isso Não paga nada E o visual realmente É Diferente da academia Que a gente tá num ambiente fechado Num ambiente Não que seja ruim Mas é um ambiente mais fechado Mais parecido com o ambiente de trabalho Do que o escritório Vai sair da caixinha Você sai da caixinha E vem fazer todas as atividades Vem trabalhar o corpo todo aqui na praia Aqui atrás eu tô vendo a galera fazendo ali Me explica um pouquinho Tem estações A galera faz o circuito Como é que funciona exatamente Uma pessoa chega e faz uma atividade só Ou sai fazendo todas Como é que dá? Pronto Como o nosso treino acontece de segunda a sexta Então a gente tem tempo suficiente Pra fazer uma periodização Do treinamento da semana E até do mês E de cada pessoa De cada aluno Cada dia da semana Nós trabalhamos Uma qualidade física diferente Hoje nós estamos trabalhando A parte aeróbica A parte cardio Respiratória Junto com a parte de força De braço Trabalho de força De membros superiores E a cada dia É um treino diferente Tem treino só aeróbico Treino de perna Força de perna Abdominal Treino de resistência aeróbica Isso tudo com a força do corpo Mais a resistência da areia Mais a resistência da areia Mais a resistência da areia Mais a atividade separada ali que você faz Com certeza Então existe Você falou de periodização Então existe uma evolução Você chega assim Fazendo alguns exercícios E com o passar do tempo Que tu tá fazendo Vamos dizer Um circuito completo É Você tá vendo todo mundo treinando junto Porém cada um Tem uma dose de exercício diferente Então cada um faz dentro Da sua condição física Do seu condicionamento E lógico A evolução Acontece Constantemente E logo logo Você tá no nível mais avançado Entendi Então quando sai dessa evolução Aqui Você acaba fazendo Tem algum Isso A gente tem Tem alguns atletas de rua De corrida Então faz uma grande diferença Pra corrida de rua Porque melhora essa velocidade Melhora essa força E o desempenho melhor Nas provas E agora nesse período de verão Na verdade tem muitas provas Que acontecem em praia Quem estiver fazendo Você não já tá A época total A fazer A praticar Essas provas Que estão aí acontecendo Sim Inclusive domingo Participamos da Corrida das Donas Foram 7 km Só de areia força Só de areia força Nós levamos 11 atletas Já fiz isso Na verdade eu fiz um outro ano passado Que foi um pouco maior Acabei me perdendo Muito forte A prova Porque é ladeira com areia força É E muita ladeira Um pouco mais força Então pode vir fazer funcional Que tá pronto pra fazer as dunas Venha fazer funcional Que no próximo ano Tá pra fazer as dunas Mas a pergunta Que a gente veio buscar a resposta Qual o espírito esportivo Que você acha que tem O treino funcional O treino muito funcional O nosso objetivo É É fazer com que as pessoas Se movimentem Não só o atleta Mas a pessoa normal A dona de casa O cara sedentário A pessoa que tá sem fazer Nenhuma atividade A gente prima Por fazer Trazer a qualidade de vida Trazer a Trazer Fazer com que essas pessoas Se mexam Trazendo mais saúde Pra elas Boa Isso mesmo Sim professor E existe faixa etária Tem algum tipo De necessidade Que é requisito Pra poder vir fazer Você vai chegar Conversa com você um pouco Faz um pouco de Uma certa de Anamnese Anamnese Pra poder entrar Ou qualquer um pode chegar Pode fazer Nós fazemos anamnese E a depender do que a pessoa Venha trazer de problema Caso venha trazer algum problema físico Algum problema de saúde A gente solicita a liberação médica Mas a princípio Uma pessoa saudável Uma pessoa que não tenha Nenhum problema de saúde Ela está apta a fazer Atividade física Porque nós vamos dosar Essa quantidade de exercício Essa qualidade do exercício Pra cada pessoa Na verdade você indicaria Como uma atividade Pra quem está sedentário? Sim Pra início né? Sim Porque você tem vários estímulos Você tem a natureza Tem mais uma atividade ali Sim Inclusive é um grande estímulo Você está na praia Você está num ambiente diferente Um ambiente mais tranquilo É um grande estímulo Pra quem não gosta Da atividade física É verdade Boa Então eu já vi Que seu grupo é bem variado Isso Está todo mundo convidado Nós trabalhamos De crianças Meu filho tem 4 anos Treina com a gente Até 60, 65 anos Eu tenho aluno Nessa As crianças funcionam Nesse horário também não Hoje a turma está mais Mais focada de tarde Mas se tiver turma Pra de manhã A gente trabalha também Então o mais novo Tem 4 anos E o mais velho? A pessoa mais velha Que hoje tem 65 anos Muito bom Então é realmente Uma atividade que Engloba todo mundo Pega abraço a todo mundo Todo mundo Muito bom Professor mais uma vez Muito obrigado Vamos lá Tchau 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 Tchau